Olá pessoal, muito bem-vindos à sétima mensagem da série O Milagre da Multiplicação. O título da mensagem de hoje é Fartura. Sim, o nosso Deus é Deus de fartura, Deus tem fartura para os filhos, Deus tem fartura para os seus. Mas antes de continuarmos, não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não fez. Se você quer conferir as primeiras mensagens, as primeiras seis mensagens dessa série O Milagre da Multiplicação, clica aqui no link, eu creio que todas as mensagens da série, as sete mensagens serão bênção na tua vida em nome de Jesus. E por favor, clica aí nesse link e compartilhe para que mais e mais pessoas sejam alcançadas e também abençoadas em nome de Jesus. O texto que eu vou ler hoje está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 13. A Bíblia diz assim, Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, Esse é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus, Eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram, Tudo o que temos aqui são cinco pães e dois peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os cinco pães e dois peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, Deus aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Todos comeram até se fartar. E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. A Bíblia fala que no meio de uma escassez, de um problema, não tinha alimento para todos. Estavam ali vendo a mensagem de Jesus e recebendo ali do seu jardim já há algum tempo. E a multidão não tinha o que comer no meio de uma escassez. Jesus é apresentado ali o problema. Ele vê o problema e ele traz uma multiplicação a ponto que todos comem até ficarem satisfeitos. Eu gosto de uma tradução que diz que todos comem até se fartar. Ainda sobram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. O nosso Deus é Deus de medidas transbordantes. O nosso Deus é Deus de fartura. Tem um ensinamento errado aí fora que ensina que a prosperidade que vem de Deus, ou o agir de Deus, a bênção de Deus, significa simplesmente a ausência da necessidade. Mas isso não é bíblico. Sim, o nosso Deus é Deus que supri necessidade. Se você tem uma necessidade, em Cristo Jesus, Deus há de suprir cada uma da sua necessidade. Ele quer, sim, suprir as necessidades. Mas a Bíblia nos ensina que a bênção que vem de Deus, ela vai além do suprimento da necessidade. Ele quer te dar fartura. Não significa que você não vai enfrentar problemas, dificuldades, ou até mesmo momentos de escassez. Mas para o servo do Senhor, em Cristo Jesus, a necessidade e o problema são apenas momentos. Tem início, meio e fim. O propósito de Deus, a bênção de Deus é plenitude, é fartura. Sim, a fartura que vem de Deus não é egoísta. Não é simplesmente para afagar você ou para abençoar você. Não. A Bíblia nos ensina que a fartura que vem de Deus, a prosperidade bíblica divina, ela vem com propósito. Sim, Deus quer que você tenha uma medida farta porque Ele te ama, Ele quer o melhor para você. A bênção de Deus, ela é o melhor para nós. A Bíblia nos ensina que a sua vontade é boa, perfeita e agradável porque Ele nos ama, Ele quer o nosso bem, mas Ele quer ir além. Deus não só quer abençoar a sua vida, mas Ele quer cumprir um propósito através da sua vida. Deus não só quer abençoar a sua vida, mas Ele quer abençoar outros através de você. Os discípulos aqui é um retrato disso. Eles foram abençoados, eles receberam uma medida farta, 12 cestos cheios. Curiosamente, na quantia daqueles que estavam sendo usados ali para abençoar, 12 cestos cheios, um para cada um dos 12 discípulos. E eles foram abençoados, eles se alimentaram, mas eles foram usados para abençoar também a multidão. Em outras palavras, Deus quer abençoar a sua vida, mas Ele quer que você também seja uma bênção. Deus quer abençoar a sua vida e Ele quer abençoar outros através da sua vida. O apóstolo Paulo nos ensina isso lá em 2 Coríntios. Para o servo do Senhor, para aquele que é fiel, a Bíblia fala que Deus tem uma medida transbordante para que nós transbordemos em toda boa obra. Em outras palavras, o transbordo do Senhor, a medida transbordante do Senhor, é para que nós exerçamos boas obras. É para que nós cumpramos o propósito do Senhor. Deus quer te abençoar e Ele quer abençoar outros através da sua vida. Talvez seja essa a razão que Ele te deu essa medida farta. Para que você seja uma bênção na vida daquela pessoa, daquele irmão, daquela irmã. Eu gosto do que Davi diz lá em Salmo 23, falando do Senhor, falando que Ele faz com que o nosso cálice transborde. Ou seja, o conteúdo do cálice não fica restrito só ao cálice, mas Ele transborda tocando em todos que estão à sua volta. Ou seja, Deus não só quer abençoar a sua vida, mesmo em meio a dificuldades, problemas e até momentos de escassez. O agir de Deus sobre a sua vida virá de uma maneira tão especial que não só vai impactar a sua vida, mas vai tocar aqueles que estão à sua volta. Vai tocar nos seus filhos, vai tocar nos seus pais, nos seus colegas de trabalho, nos seus amigos, naqueles que estão aí na sua esfera de ação, à sua volta, em nome de Jesus. Em Malaquias 3, no verso 10, a palavra de Deus diz sobre uma promessa muito interessante. Ele fala que para o servo do Senhor, para o dizimista, aquele que obedece os mandamentos do Senhor, para aquele que está em Cristo Jesus, a Bíblia fala que Deus abriria as comportas dos céus e derramaria sobre a sua vida bênção sem medida. Eu gosto dessa expressão comportas dos céus. É uma expressão que é usada apenas duas vezes em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus. Nessa passagem de Malaquias 3, 10, sobre a bênção do Senhor para o servo obediente do Senhor. E também ali na passagem do dilúvio, nos dias de Noé, no qual a Bíblia fala que Deus abriu as janelas dos céus e derramou sobre a face da terra um dilúvio. Uma tempestade fora do comum, uma quantidade de água abundante, transbordante, fora do normal. Em outras palavras, para o servo do Senhor, a Bíblia fala que o agir de Deus nas nossas vidas, Ele não vem em forma de gotas. Sim, ali no meio de uma escassez, numa situação ali que as pessoas precisavam de alimento, que Deus multiplicou. Ele não trouxe a bênção em forma de gotas, nem em forma de chuva, mas foi um verdadeiro dilúvio do Senhor. Sim, apesar dos seus problemas, dificuldades, talvez você está no campo de batalha. Mas quando Deus vier sobre a sua vida, quando o Senhor Redentor se levantar, quando Deus agir, Ele não vai agir em forma de gotas, Ele não vai agir de uma forma parcial, mas Ele vai derramar um dilúvio sobre a sua vida, um dilúvio de vitória, uma medida transbordante. Interessante que é a fartura de Deus em nossas vidas, que faz distinção entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Lá no livro de 2 Coríntios 2,14, a Bíblia diz assim, mas graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós exala a fragância do seu conhecimento. Em outras palavras, é a vitória, é o agir, é a fartura do Senhor, é o agir divino em nossas vidas que exala a fragância do seu conhecimento, que mostra para todos que vale a pena conhecer ao Senhor, que vale a pena servir ao Senhor. Nas semanas anteriores, eu postei aqui no nosso canal do YouTube uma mensagem sobre a história de Benjamim. Se você quer assistir essa mensagem completa, clica aqui nesse link em cima. Mas eu compartilhei uma verdade interessante naquela história, na qual a Bíblia fala que quando José recebe os seus irmãos, aquilo que fez distinção entre os seus irmãos dos outros povos que vinham até José, que vinham até o Egito para buscar alimento, foi que José recebeu os seus irmãos com um grande banquete, um banquete farto na sua casa. Interessante que o que distinguiu Benjamim dos outros irmãos de José foi que José deu a Benjamim uma medida ainda mais abundante, cinco vezes maior do que deu aos outros irmãos, ou seja, foi a fartura na vida de Benjamim, na vida dos irmãos de José, a medida abundante que José deu a eles, que distinguiu eles dos outros povos. José, ali, uma figura de Cristo, uma figura do Senhor, aquilo que vai distinguir você de outras pessoas é a fartura de Deus na sua vida. Eu não falo só de riqueza financeira, eu falo de alegria, de paz, de saúde, de unção do Espírito Santo sobre a sua vida, Deus vai te dar fartura, Deus vai te dar um dilúvio em nome de Jesus, Ele vai multiplicar aquilo que Ele colocou na sua mão, para que transborde e toque naqueles que estão à sua volta, para que o perfume de Cristo seja exalado na sua vida, e através da sua vida, em nome de Jesus. Se essa mensagem falou com você, não deixa de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, ativando as notificações para você ficar antenado a tudo que é postado aqui no nosso canal, e acima de tudo, de compartilhar, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas, em nome de Jesus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto